Torcedor colorado, tô chegando e agora pra falar do mercadão da bola. Afinal de contas, um dos nomes especulados no Inter, que é o que mais tem, parece que teve o seu destino revelado. Olha só, a direção do Inter está em busca de reforços pra esta temporada, mas o clube mantém aquela cautela no mercado e tem o entendimento de que a janela fecha somente no dia 4 de abril. Com isso, a ideia da diretoria é trazer aqueles chamados atletas pontuais, pra posições pontuais no elenco. E um dos principais desejos do Colorado era a contratação do argentino Ángel de Maria, que atualmente está na Juventus da Itália. Lembrando que o jogador tem contrato com a Vec e a Senhora até junho deste ano. Mas a verdade é que ele não deve permanecer. Inclusive, em janeiro, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, revelou que estava monitorando a situação dele. Segundo o dirigente, monitorar é uma coisa, evoluir é outra. Segundo o dirigente, o Di Maria sempre foi monitorado, mas era preciso ficar atento, não deixar passar nada. A ideia da diretoria era esperar o Di Maria ficar livre pra tentar iniciar uma conversa. Apesar da possibilidade, a tendência é de que ele ainda não retorne para a América do Sul, já que o interesse é por mais uma temporada no velho continente. Olha só essa informação trazida pelo jornalista Gaston Edou. Abre aspas. Di Maria optou por permanecer na Europa por mais uma temporada e, portanto, ficará no velho continente pelo menos até o final de 2024. No entanto, ainda não se sabe se o argentino ficará ou não na Juventus da Itália. Fecha aspas. É, acho que o Di Maria é mais um nome pra dar aquela riscadinha na lista, mas vale lembrar que o Inter segue buscando reforços e está muito próximo de trazer dois nomes, inclusive nós já falamos disso em vídeos anteriores. O clube está muito próximo de anunciar as chegadas de Charles Arangues e Luiz Adriano. Vale lembrar que ambos os jogadores já atuaram pelo Inter e abriram conversas com a direção nas últimas semanas. A intenção é de que o Inter assine um pré-contrato com ambos e tente forçar a saída com seus respectivos clubes. É, vamos ficar de olho. Estamos aguardando, estamos esperando. De fato, a janela ainda demora a fechar, mas os campeonatos não esperam, batem a porta. Os jogos estão aí, então, reforçar é importante, até mesmo pra já dar aquele entrosamento pro elenco. Mas é claro que qualquer novidade vocês saberão aqui no canal, no nosso site e nas redes sociais. Por isso, não deixe de se inscrever no Portal do Colorado, clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa aquele like, não custa nada, fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho, porque a qualquer momento tem vídeo por aqui. Obrigado. Obrigado.